As Pagas Nada vai me separar do Teu amor por mim Pois foi o Teu amor por mim que arrebatou meu coração Nada vai distanciar o Teu amor de mim Pois foi o Teu amor em mim que despertou essa reação Nada vai me separar do Teu amor por mim Pois foi o Teu amor por mim que arrebatou meu coração E nada vai distanciar o Teu amor de mim Pois foi o Teu amor em mim que despertou essa reação Livre, livre, pra quê? Rasgar o meu coração e demonstrar minha paixão E ver pra Te adorar Rasgar o meu coração e demonstrar minha paixão Nada vai me separar do Teu amor por mim Pois foi o Teu amor por mim que arrebatou meu coração Nada vai distanciar o Teu amor de mim Pois foi o Teu amor por mim que despertou essa reação Teu amor por mim que arrebatou meu coração Tiver livre, 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 livre E demonstrar minha paixão Livre, livre, pra Teu amor por mim Rasgar o meu coração e eu vou tirar o pé do chão Salve!